Quem é esse que eu nunca vi, mas falo com ele? Quem é esse que tem um forte poder em suas mãos? Quem é esse que pode curar tua enfermidade? Quem é esse que fala contigo com todo amor? É Jesus, Ele está aqui Derramou Seu sangue por Ti Bendizemos o Seu nome para sempre Louvado seja o Senhor É Jesus, Ele está aqui Derramou Seu sangue por Ti Bendizemos o Seu nome para sempre Louvado seja o Senhor Ele sabe o que se passa em tua vida Deposite tua confiança só em Jesus Com esse nome você pode vencer o inimigo É esse nome que nos garante a vitória total É Jesus, Ele está aqui Derramou Seu sangue por Ti Bendizemos o Seu nome para sempre Louvado seja o Senhor É Jesus, Ele está aqui É Jesus, Ele está aqui Aqui Derramou Seu sangue por Ti Bendizemos o Seu sangue por Ti Bendizemos o Seu nome para sempre Louvado seja o Seu sangue por Ti Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Um dia eu passei Por uma luta que chorei Estava angustiada Estava angustiada Triste, amargurada Era tanta solidão Dentro do meu coração Mas Deus com Seu amor Me deu proteção Quero cantar Nunca mais chorar Quero cantar Nunca mais sofrer Pois eu sei Pois eu sei que com Jesus Vitórias alcancei E com o poder de Deus O inimigo derrotei Agora sou feliz Jesus me deu a mão Jesus me deu a mão Trazendo gozo e paz Para o meu coração Quero cantar Nunca mais chorar Quero cantar Nunca mais sofrer Pois eu sei que com Jesus Vitórias alcancei E com o poder de Deus O inimigo derrotei Quero cantar Quero cantar Nunca mais chorar Quero cantar Nunca mais sofrer Pois eu sei que com Jesus Vitórias alcancei E com o poder de Deus O inimigo derrotei Não, 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 não Não, não, não vou chorar Não, não, não vou sofrer Só vou cantar Ah, 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 ah Não, não A minha alma sente uma alegria Inefável que não tem mais fim Ser feliz jamais não poderia Jesus Cristo é tudo para mim Não deixe tua cruz Deus vai te ajudar Faça uma oração E verás que tudo vai mudar Não deixe tua cruz Deus vai te ajudar Faça uma oração E verás que tudo vai mudar Foi tão bom poder nascer de novo Descobrir o mundo tão real Deus está no meio do seu povo Ser feliz aqui é tão normal Não deixe tua cruz Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar E verás que tudo vai mudar E verás que tudo vai mudar E verás que tudo vai mudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Faça uma oração E verás que tudo vai mudar Deus vai perto Deus vai te ajudar Conheci alguém assim Alguém que me fizesse tão feliz Com jeito de olhar que me conquistou Sempre esperei por alguém assim Assim Jamais, jamais vou te esquecer Jamais vou deixar de te querer Nosso amor foi Deus quem fez Então vou dizer que amo você Sei, foi Deus quem fez você pra mim Encontrei alguém que tanto procurei O nosso amor é lindo igual uma flor O grande amor envolveu nossos corações Jamais Jamais, jamais vou te esquecer Jamais vou deixar de te querer Nosso amor foi Deus quem fez Então vou dizer que amo você Jamais, jamais vou te esquecer Jamais vou deixar de te querer O nosso amor foi Deus quem fez Então vou dizer que amo você O nosso amor foi Deus quem fez Então vou dizer que amo você Existe alguém muito especial O exame dá forças pra vencer Amigo igual a Ele não há E se alguém de quem falo é Jesus Morreu lá na cruz pra te salvar Abra seu coração e o deixe agora entrar Conte pra ele todos os seus problemas Conte pra ele esqueça o que passou Conte pra ele todos os seus problemas Conte pra ele esqueça o que passou Se a vida não tem sentido Se a vida não tem sentidos pra viver Deposite a tua fé Só em Jesus Deus sabe o que você precisa Deus sabe o que você precisa Não tema pois Ele está contigo Siga em frente sem olhar atrás Para Deus Conte pra ele todos os seus problemas Conte pra ele esqueça o que passou Se a vida não tem sentido Se a vida não tem sentidos pra viver Se a vida não tem sentidos pra viver Deposite a tua fé Só em Jesus Só Jesus me faz feliz Só Jesus me faz muito feliz Só Jesus me faz feliz Só Jesus me dá forças para vencer Quando olho para o céu Sinto o Teu poder Tua unção vem sobre mim Alegrando o meu viver Só Jesus me faz feliz Só Jesus me faz muito feliz Só Jesus me faz feliz Só Jesus me dá forças para vencer Toda honra, glória e poder Sejam dados a Ti Teu amor imenso é Vem transformar vidas aqui Só Jesus me faz feliz Só Jesus me faz muito feliz Só Jesus me faz feliz Só Jesus me dá forças para vencer Só Jesus me faz feliz Só Jesus me faz feliz Só Jesus me faz feliz Só Jesus me dá forças para vencer Só Jesus me faz feliz Só Jesus me faz feliz Muito feliz Sei que as lutas da vida parecem difíceis Trazendo tristeza em meu rosto Um forte vazio no coração As lágrimas descem do olhar Mas clamo a Deus sem cessar Vem me socorrer Vem me socorrer Preciso de Ti Segura minha mão Vem me socorrer Vem me socorrer Preciso de Ti Faz feliz meu coração Lá no passado o Senhor Operou milagres Operou milagres Operou até hoje Porque Deus nunca mudou Confia no poder do Altíssimo Levante a voz bem alto E clame a Deus Tudo vai mudar Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Preciso de Ti Segura minha mão Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer, preciso de ti, faz feliz meu coração Vem me socorrer, vem me socorrer Preciso de ti, segura minha mão Vem me socorrer, vem me socorrer Preciso de ti, faz feliz meu coração Vem me socorrer, vem me socorrer Preciso de ti, segura minha mão Jeová, poderoso Jeová Sinto nesse momento uma chama viva me envolver Vejo uma tocha acesa que está descendo sobre você Tirando toda a tristeza e alegrando o seu coração Receba essa vitória, dá-lhe glória e levante as mãos Jeová, poderoso Jeová Poderoso Jeová, poderoso Senhor Sinto que o fogo santo já contagia esse lugar Vejo um renovo santo e um sorriso em cada olhar O Deus de amor é poderoso e tudo é capaz Ele faz tudo, Ele sabe tudo, Ele é demais Jeová, poderoso Jeová Poderoso Jeová, poderoso Senhor Jeová, poderoso Jeová Poderoso Jeová, poderoso Senhor Jeová, poderoso Jeová Poderoso Jeová, poderoso Senhor Sinto que o fogo santo já contagia esse lugar Vejo um renovo santo e um sorriso em cada olhar O Deus de amor é poderoso e tudo é capaz Ele faz tudo, Ele sabe tudo, Ele é demais Jeová, poderoso Jeová Poderoso Jeová, poderoso Senhor Jeová, poderoso Jeová Poderoso Jeová, poderoso Senhor Jeová, Jeová Eu queria lhe falar De um amigo que encontrei De uma paz que nunca sai do coração Esse amigo tão fiel Que me estendeu a mão É o mesmo que me trouxe a salvação Nesta vida nunca conheci alguém Que tivesse tanto amor como ele tem Esse nome tão bonito Esplandece mais que a luz Vou dizer Seu nome Vou dizer Seu nome Vou dizer Seu nome Jesus Jesus Essa paz é tão real Tão sublime e sem igual É difícil controlar É difícil controlar essa emoção Esse amigo tão fiel Que me estendeu a mão É o mesmo que me trouxe a salvação Nesta vida Nesta vida nunca conheci alguém Que tivesse tanto amor como ele tem Esse nome tão bonito Esplandece mais que a luz Vou dizer Seu nome Vou dizer Seu nome Vou dizer Seu nome Seu nome Vou dizer Seu nome Vou dizer Seu nome Jesus Jesus Amém Senhor, quando a luta é cruel, clamo pelo Teu nome E as ondas do mar desta vida pra longe se vão Meu Deus, a minha alma precisa saciar Tua fome Vem logo suprir a carência do meu coração Envolto pelas lutas da vida, sinto Sua mão Me envolvendo, livrando, dando proteção Pra vencer os problemas que me cercam aqui Senhor, reconheço que sou muito menos que nada Igual uma folha caída na estrada Mas sou Teu servo e preciso de Ti Senhor, preciso de mais ter um servo contente Senhor, preciso de mais ter um servo contente Meu Deus, faz de mim um guerreiro, um servo valente Vem logo fazer-se presente, preciso de Ti Envolto pelas lutas da vida, sinto Sua mão Me envolvendo, livrando, dando proteção Pra vencer os problemas que me cercam aqui Senhor, reconheço que sou muito menos que nada Igual uma folha contente Igual uma folha caída na estrada Mas sou Teu servo e preciso de Ti Noётo pelas lutas da vida, sinto Sua mão Aí o céu Obrigado.